Fala minha galera do The Best Uuuu, Kenel, beleza meus amigos? Muito boa tarde, segundo vídeo do dia de hoje Eu já ia me esquecendo e compromisso é compromisso Eu falei que ontem iria fazer um vídeo aqui com o Chuck, né? Aqui o Chuck, Chuck vem! Vem cá, vem cá, vem! Olha o Chuck aí galera Chuck, vamos usar ele agora, vamos produzir com ele sim Vai lá, vai lá, vai lá, vamos brincar com ela Aí galera, belo casal, né? Ganache e Chuck, galera Aí galera, Chuck já tá com seus 5 pra 6 anos Aí galera, o bicho é um tanque, viu? Lógico que ele não tem mais a forma que ele tinha quando era mais novo Mas na minha opinião ainda é um dos filhos do Bezila E um dos F1 mais bonitos do Brasil Vem cá, vai lá, ó, ó Toma, lá Vem, Chuck, lá, ó Aí galera, olha o que tem a frente desse cachorro Vou mostrar pra vocês aí, as pessoas vão dizer Cadê o Chuck? Você não mostra o Chuck? O Chuck tem uma legião aí de fãs, inclusive eu É o único cachorro que eu tenho tatuado aqui no meu braço Vou explicar pra vocês o sangue que esse cachorro tem, galera Que na minha modestíssima opinião, é só a minha opinião, tá? Ele é filho do Bezila Com a Sarada A Sarada é da irmã de ninhado do New Iron Lá da Beatriz Tax, né? Dona da IBC O New Iron, galera, é um dos maiores bulldogs aí Do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo, tá? É um cachorro sensacional, um cachorro bem grande Com uma cabeça muito bacana Deixa eu mostrar mais um pouquinho Aí, olha Então, essa cruza originou o Chuck Então, por si só, uma cruza do Bezila Com a irmã do maior bulldog aí do mundo Já é uma coisa bem bacana, né? O Chuck, pra felicidade Ele herdou o gentri do pai, ou seja, ele produz filhotes tri Então, assim, é um combo completo Eu tenho muita satisfação de ter o Chuck aqui comigo Não me custou barato Ele era do Jorginho Jorginho é um cara que não precisa vender cachorro Mas quando eu perguntei Sem maiores pretensões de comprar ele Ele falou que estou daria sim à venda Mas que não seria barato E eu comprei o cachorro O cachorro veio pra cá Então, assim, sou mega, ultra, super fã desse cachorro E pelo que ele produz, tá bom? É, mas você tá falando aí que você não produz com ele Vou explicar pra vocês Galera, eu esgotei, assim, todas as probabilidades do Tripp O Tripp também é um cachorro muito bacana, muito bonito São coisas distintas, entendeu? O meu principal padriador é, sim, o Tripp, tá? Mas eu não tô descartando o Chuck, não, tá bom? O Chuck, até o final do ano, ele vai produzir, sim Eu tô bem propenso a jogar ele naquela minha cadela Trishocomerle Que eu acho que ali vai vir coisa do outro mundo Então, galera, fiquem ligados aí Não vai ser por agora, tá? Ela vai entrar no sim no final do ano Porque agora eu já tô lotado de linhada aqui Não tem nenhum onde colocar linhada Rola um estresse, galera Normal Do dia a dia De ficar cuidando de linhada Não é fácil Então, assim Se você não tiver Um fechamento bem bacana com a sua esposa E a sua esposa com você O casal se separa, sabe? Porque é muito trabalhoso Entendeu? Dá dinheiro, dá dinheiro Mas mesmo assim É uma luta insana Tá bom, galera? Então, só pra vocês Ficarem ligados aí Que o Chuck vai produzir, sim Mas vai esperar um pouquinho Até o final do ano Eu pretendo Colocar o moleque aí Pra produzir, tá bom? O videozinho de hoje é curto Porque eu tenho que correr lá Porque eu tenho que cuidar da linhada Minha esposa saiu Eu tô aqui Meu filho tá aqui pra me ajudar Mas ele vai embora amanhã E eu e a Virginia Vamos ficar aqui Tão quatro linhadas Pra cuidar Mas é isso aí mesmo The Best Booking Não me abandona não, galera Por favor, dá aquele like aí Comenta Compartilha o vídeo Se inscreva no nosso canal Por favor, galera Hoje a gente tá tendo Três, quatro mil visualizações Poxa, não é inscrito Poxa, aí desanima Aí quebra firma aqui Valeu, galera Um abraço aí Fiquem com Deus Tchau